Meu pai era primo do besouro preso de Santa Mara, e o besouro preso era aguaceiro, valentão, né, e eu também queria ser, aí eu via dizer que tinha uma dança que se batia no adversário sem precisar pegar, eu aí disse, eu quero ver, eu quero aprender, quando eu vi a papo ele disse, ah, essa tá boa.